é meu povo estamos aqui ó hoje adivinha hoje temos uma duas mãos a mais ali ó aqui deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem bem de pertinho cuidado para vocês não se assustarem e aí tudo bom direitinho aqui camarada está aqui nos dando uma forcinha hoje aí eu aproveito e estou fazendo outra coisa né já não precisa de eu estar aqui ajudando cavar e nem carregar né mozinho mozinho a gente pegou minha função ali que é pô a terra ali no carrinho e eu estou ali embaixo plantando limpando em volta ali para poder plantar uns pezinhos de umas coisas ali né que capim lá tá grande viu tá igual isso aqui ó capim tá igual isso aqui ruim de de limpar e para plantar primeiro você tem que tirar o capim fazer abrir um espaço para depois poder plantar é fazer a cova para poder plantar não pode plantar no meio assim não e aí passei aqui subir aqui para dar uma filmada aqui e falar para vocês uma coisa lembra do pé de do chuchu que eu plantei pois é plantei aqui mas infelizmente não foi para frente fiz uma cabaninha para ele de capim tudo cobrir por causa do sol mas ficou um brotinho e cresceu uns 50 centímetros mas morreu não sei se ele não gostou do local agora vou esperar quando eu achar um chuchu bem maduro assim no mercado para comprar que chuchu ele verdinho não presta para plantar tem que ser quando ele já estava bem velho assim bem bem maduro que aí ele já já está começando a brotar e vou comprar para plantar em outro local ver se vai para frente pois é aline ó ia ter chuchu plantei para ter chuchu aqui para gente fazer várias receitas mas não foi dessa vez viu mas não se preocupe se não que vou plantar novamente tá bom beijo minha querida e deixa eu ir lá deixa eu ir lá trabalhar depois eu mostro lá o que eu plantei lá para vocês a minha gente aqui ó tava limpando um pedaço aqui para poder plantar aqui essa mudinha aí para plantar tem que dar uma limpada porque esse capim é ruim de limpar demais tá vendo eu plantei aqui uma muda de é de caju para quando ela tiver maiorzinha esse daqui é da semente que eu guardei eu plantei da semente dele né aí germinou mas aí demora demais para poder começar a produzir né aí que que eu fiz plantei aqui e quando ele tiver maior aí o caninho pega e faz um enxerto né que ele sabe fazer enxerto aí ele pega e faz um enxerto para poder produzir mais rápido né e esse capim tá todo aqui para gente limpar aqui infelizmente não dá para fazer tudo né não dá tempo de fazer tudo e pense no capim ruim você corta ele que nem olha o pé dele tá lá dentro lá para dentro lá aí você corta ele lá no pé deixa eu ver se consigo arrancar um pedaço aqui para mostrar aí vem puxando e ele tá todo enniado sabe ele não é assim que você cortou o pé e ele já vem não você tem que cortar e ele tá metro lá para dentro assim do do outro mato sabe é complicado mas a gente vai vai vencer aos poucos a gente vai quando a gente terminar o que tá fazendo para lá a gente vai pegar nesse mato aqui vamos dar jeito aqui para poder a gente poder plantar se não não rola não plantar no meio do mato assim não rola não e os compadre estão lá cavando e aterrando lá depois eu mostro para vocês lá ai meu povo eles estão cavando lá e aterrando aqui ó dando continuidade aqui ó para aterrar aqui o cômodo pronta e aterra tá aumentando aqui dentro do cômodo vendo devagarinho devagarinho tá enchendo aqui para ficar tudo niveladinha aqui já tá bem socado já já tá mais firme tô andando em cima aqui ó já tá bem firme aí o os camaradas estão lá continua cavando lá encarregando a terra e enquanto isso eu tô dando uma capida aqui que o mato aqui tá grande aí eu tô aproveitando que eles estão os dois lá tô dando uma geral aqui ó para ver se tá uma diminuída né melhor um pouco a entrada aqui que sítio é assim gente é chove o mato vem com uma vontade e se a gente não tiver de cima ali toma conta mesmo né mas como a gente tá sem tempo aí hoje aproveitando né que Henrique tá aqui com com o agente aqui aí tô aproveitando e tô dando uma limpada por aqui pode parar não e o tempo tá assim hoje tá nublado já deu já uma garoinha né já passou e tamo por aqui ai meu povo o que nós estamos aprontando por aqui hoje a gente tá vendo se tem batata por aqui pois é arrancando aqui a coisa que a gente plantou para dar rama e logicamente batata também né isso as duas coisas tem um negocinho por aqui olha a gente tá vendo aqui olha só que maravilha a gente achou que só tinha só só rama mas parece que vai tem uma batatinha para nós fazer um cozinhado olha só que maravilha que benção que benção que benção cita isso né gente tem trabalho lógico por isso que a gente gosta negócio de ah mas vocês gostam de terra sim a gente gosta porque é da terra que vem o alimento né e a gente trabalha tem trabalha muito mas tem essa recompensa olha que maravilha olha deixa eu arrancar aqui olha só que delícia fresquinho é tudo de bom esses pés aqui ó para quem não conhece isso é o ora por nobres viu ali já plantou é muito bom muito bom com a saúde isso aí muito fé e já fizemos aqui antes de arrancar logicamente a gente já fez um outro canteiro aqui ó que é para não perder a muda né a muda das ramas aqui para a gente sempre sempre ter arrancar uma já planta outro para a gente poder sempre ter até fizemos aqui mesmo até fazer arrumar o lugar definitivo que vamos estar é plantando né aqui é só para não perder as ramas né aqui também ó já tem arrancou aqui também já tem também uma por aqui ó tá vendo que maravilha a gente vai vendo aí vamos arrancar depois a gente mostra o tanto que deu né se foi proveitoso aqui esse pedacinho aqui aqui ó o espaço é pouco né aqui que a gente plantou foi só para para garantir mesmo é ter é muda para plantar tá bom aí depois a gente mostra o tanto que colhemos aqui até daqui a pouco aí meu povo aí ó arrancamos as batatas logicamente ela ainda está nova né porque tem bastante miudinha né tá vendo as bem miudinha que acho que aí até crescer mais mas como a gente vai arrumar ali aquele pedaço ali para plantar outras coisas a gente resolveu mudar que ela faz muita rama né ó aí tem algumas maiorzinhas né aqui tá vendo desse tamanho aqui já tá beleza ó tá mais com cara de beterraba né essa daqui mas mesmo assim se a gente deixa mais um tempo ela vai logicamente crescer mais né e as outras que tá fininha vai ficar mais mais coisa Toninho tá falando ali que não deve ser batata de três meses deve ser batata de cinco meses que tem esse negócio aí tem batata de cinco meses tem de três meses tem acho que de seis meses né e ela não tem seis meses ainda né aí deve ser da de cinco meses tá vendo aí não engrossou ainda legal mas mesmo assim a gente vai lavar tudo bonitinho vamos saborear pra ver como é que fica valeu tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo